Música Josimar Gonçalves Costa Nascido no dia 6 de agosto do ano de 1971 No povoado Socorro, distrito de governador Eugênio Barros Maranhão É filho de Izumira Gonçalves e Manuel Gonçalves Hoje conhecido como Josimar Cineasta É autor de 6 filmes É de Mermo Mermo, O Trumento, O Trumento 2, Zé Bodega, O Prefeito Zé Bodega E O Trumento do Pardal Os 4 últimos filmes foram sucesso nacional com milhões de visualizações nas redes sociais A paixão pela sétima arte foi despertada ainda quando criança Vendo das telas novelas e filmes exibidos em meados de 1984 Quando se apaixonou pela interpretação e pelo personagem infantil Zeca, de Vereda Tropical, interpretado por Jonas Torres Seu sonho a partir desse momento era se tornar ator E sempre que terminava de assistir Reunia alguns amigos para interpretar as cenas Tudo era feito de forma lúdica Porém, nascia ali o desejo de atuar e dirigir Foi nessa mesma época que descobriu outra paixão A fotografia Usando uma câmera fotográfica do seu irmão Passou a registrar as cenas do seu povoado E fazer alguns retratos de familiares e moradores Além das exuberantes paisagens da sua região Em 1990 foi para São Paulo em busca de trabalho E com seu primeiro salário adquiriu sua primeira câmera fotográfica E continuava praticando fotografias Passou alguns anos e retornou para o seu povoado Socorro Onde trabalhou cobrindo casamentos, aniversários e eventos em geral Assim conseguiu juntar dinheiro Em 2007, após uma viagem a São Luís Adquiriu sua primeira filmadora compacta da marca Kodak E foi a partir daí, aos 36 anos Mesmo não tendo conseguido realizar o sonho de ser ator De Josimar, deu início a sua trajetória como diretor e produtor de seus próprios filmes Com sua câmera na mão e muita vontade de contar a história do seu povo Da sua cultura, ele foi reunindo amigos Nenhuma formação teatral foi treinado essas pessoas Passando o roteiro com técnica de interpretação E depois de meses de ensaios e filmagens Nasceu seu primeiro filme Em 2007, é de mesmo mesmo Sem nenhum trabalho de edição Mas mesmo assim, foi motivo de orgulho para todos que participaram Nos anos seguintes, filmou o trumento Com uma câmera melhor e com técnica de edição Efeito especial Produziu em 2012, o trumento 2 E em 2013, Zé Bodega Ambos foram grande sucesso na região e nas redes sociais Nos anos seguintes, produziu o prefeito Zé Bodega E o trumento do Pardal Também grande sucesso na região e nos festivais independentes de cinema O gênero predominante de seus filmes é a comédia Tendo como plano de fundo Desde a vida simples e sofrida do interior do Maranhão Até a política local Onde o diretor brinca e mostra algumas práticas do mau uso do dinheiro público E prática de corrupção De prefeitos e familiares envolvidos na política Como mostra o filme O Prefeito Zé Bodega Que serviu de pesquisa e estudo para alunos da Universidade Federal do Maranhão Josimar Cineasta conseguiu com a sua experiência e força de vontade Transformar pessoas comuns em atores E exibir seus filmes em festivais de cinemas independentemente E assim mostrar que o maior combustível para fazer e transformar algo É a paixão em um sonho Quantos amores jurados pra sempre O que é nosso original pelo marinho? Amém.